Mesmo com as dificuldades de patrocínio e estrutura ainda acanhada se comparada às grandes academias, o Projeto Revelar, do bairro Zequinha Mêndola, tem obtido grandes conquistas nas mais importantes competições de lutas em todo o país. E desta vez, foi a vez da Garotada da Luta Olímpica conquistar importantes títulos no Rio de Janeiro. A Cidade Maravilhosa sediou o Campeonato Brasileiro de Luta Livre e os meninos barretences fizeram muito bonito conquistando seis medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze, os credenciando a participarem da seletiva que acontece em Brasília no mês de abril para o campeonato que acontece na Hungria. O jovem Matheus Camilo falou sobre a participação da equipe barretense na competição, destacando ainda o nível técnico da competição e os treinos realizados no Projeto Revelar. Ah, teve vários atletas lá do Brasil inteiro, de nível internacional, onde nós fomos, nós fomos em quinto lugar na minha categoria. Nós ganhamos dez medalhas e cinco medalhas de ouro, três de prata e dois de bronze. E como é que tem sido os treinos aqui? Ah, os treinos aqui é puxado, hein? Falar para você é duro. Mas vale a pena porque aí chegam as conquistas, né? Isso, tipo o Campeonato Brasileiro agora, das meninas, entendeu? Aí foi agora no Rio de Janeiro agora e vai ter muitas competições ainda de luta olímpica. E quem está se preparando para competições importantes é a Jaqueline de Araújo, que falou como é treinar com os amigos e a expectativa de ir bem no paulista e também no nacional. Ele é mais forte, mais grande, é melhor também para mim. E você está se preparando para disputar o quê? Para ir para o paulista, dia 6 de abril, e se eu se classificar, aí dia 13 de abril tem o brasileiro no Rio de Janeiro. Está confiante? É, a gente está treinando, é porque está confiante. Sucesso para você. Obrigada.